E gravando, fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aí no canal onde a gente vai dar continuidade nos exercícios anteriores em relação ao item do teu edital de CVS, é o item 4.2 do teu edital para o cargo de analista de sistema com foco em cibersegurança, beleza? Bom, a gente na aula passada, já indo direto ao ponto, a gente falou, a gente se debruçou bastante em todas essas alternativas, desde a letra A à letra E, sobre essa questão que caiu inclusive para o cargo de cibersegurança no ano passado para o concurso da Transpetro, beleza? Então, se você está pré-disposto, está pré-disposta a realmente encarar esse concurso aí do BNDES, você precisa acessar lá o site do Seis Gran Rio, baixa essa prova, pelo amor de Deus, antes de você fazer essa prova aí do BNDES e resolve todas as questões. Mas professor, eu não estudei para o edital completo de forma 100% do edital para esse concurso da Transpetro, não tem problema, vai lá, vai servir como revisão inclusive, você vai baixar a prova e vai resolver questão por questão. Ah, mas são 50, 60, 70 questões, não tem problema, você consegue resolver essas questões em uma semana, e com tranquilidade inclusive, entendeu? Então, o que eu quero? Porque o objetivo é fazer vocês resolverem todas essas questões, porque automaticamente vocês vão começar a fazer ligações no cérebro de vocês em relação aos apontamentos de assuntos de cibersegurança, beleza? Tranquilo? Então, a gente viu então na aula anterior todos os tópicos de Loggen, Earthbleed, todos esses ataques de Poodle Freak, tá? Sobre esse assunto de CVE, beleza? Detalhamos ali como que realiza o ataque, né? Bem realmente ali, para descobrir como que funciona o ataque por detrás dos panos, até para a gente poder entender e compreender, beleza? Só que, no último, faltando, teve até um dos inscritos, né? Identificou, e eu gostaria até de agradecer realmente, tá? De ter chegado nessa parte, inclusive, já quero te agradecer, porque você já é um campeão, uma campeã, tá? De realmente ter chegado nesse assunto, isso significa que você está muito focado, tá? E quero parabenizá-lo justamente por isso, beleza? E agradecer pelo feedback, porque no minuto, ali em torno do tempo de uma hora e meia, mais ou menos, o vídeo ficou travado nesse WriteBird aqui, né? Da Microsoft. Então, eu parei, o vídeo continuou rolando, né? Eu realmente não tinha percebido que a gravação, ela estava travada nessa tela aqui, né? Do quadro de comunicações, mas... Eu consegui gerar aqui, de qualquer forma, essas anotações, tá? As anotações, inclusive, já estão disponíveis aí no Telegram. Vou deixar o link aqui do Telegram para você acessar, para você ter acesso a esses materiais, beleza? E, então, antes de eu partir para a questão de número 2, né? Que é o tópico, que é o objetivo dessa aula, né? A gente falar sobre esse Crypto API, tá? E a gente vai falar de todas essas técnicas de ataque aqui, como que funciona por detrás dos panos. Nosso gabarito aqui, eu já coloquei, como na aula passada, é o Curveball. Mas agora a gente vai debruçar em cada técnica dessa, tá? O que vai acontecer? Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, como a aula travou, não tem problema. A gente fala aqui nos últimos dois tópicos, que é de FMS e Freak, tá? Vou falar um pouco mais rápido, porque essa aula já está gravada e os rascunhos já estão estabelecidos, já foram registrados, efetivamente, tá? Como eu mencionei aqui, ó, FMS e o Freak, tá? Vou dar só uma palinha, como já está escrito aqui, né? E a gente vai fazer um breve resumo sobre isso. E, em seguida, a gente já parte para a questão de número dois, para a gente se debruçar no enunciado aí da questão, beleza? Então, dê teu joinha, tá? Se inscreva no canal, se você caiu de paraquedas aqui, saiba que esse vídeo aqui é uma série de vídeo-aulas onde a gente está debatendo sobre diversos assuntos para o cargo de cibersegurança do concurso do BNDES, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu já de costume sair da frente aqui dos senhores e a gente já pode dar continuidade, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, está gravando direitinho, estou vendo. Beleza, está tranquilo. Bom, galera, na aula passada a gente estava resolvendo a questão de número um, tá? E a gente ficou de falar exatamente sobre esse item FMS e o Freak. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai explicar aqui. O FMS não era um ataque associado a essa introdução onde um protocolo disponível em várias bibliotecas criptográficas mais antiga obteve um registro lá no CVE por causa da vulnerabilidade lá na criptografia de encadeamento de criptografia em bloco. Beleza? Onde tinha lá aquele preenchimento de cifra de bloco, ou seja, aquele famoso padding, né? Por isso que ele formava ali o padding Oracle, beleza? Tranquilo? Então, o que significa o FMS, tá? O FMS, na verdade, ele se refere a uma vulnerabilidade, obviamente, totalmente diferente do que a gente está acostumado a lidar, tá? Ou seja, ele refere-se a uma vulnerabilidade que tem a ver com o protocolo web, tá? Ou seja, aquele protocolo utilizado nas redes Wi-Fi, tá bom? Beleza? Ou seja, o FMS vai explorar fraquezas o quê? No algoritmo de criptografia em específico no RC4. Essa é a ideia, né? Efetivamente, aí, da vulnerabilidade FMS. Tranquilo? Beleza? Focado aí, utilizado, né? No sistema aí de Wi-Fi, né? No protocolo de Wi-Fi aí, o app. Beleza? Ou seja, logo, ele não tem qualquer relação, né? Com o ataque de padding Oracle, beleza? Ou seja, totalmente diferente do ataque de padding Oracle. Por isso que tornava lá a questão errada, beleza? Bastava saber que ele estaria ligado mais ao protocolo aí de rede Wi-Fi, que é o app. Beleza? Tranquilo? Então, e a gente descreveu algumas fraquezas, né? Em relação ao ataque de FMS, que foi o quê? Foi a utilização do algoritmo RC4, né? A usabilidade do vetor de inicialização de ser curto. Professor, o que significa esse vetor de inicialização? Se você for ver, né? Lá na... Quando a gente fala sobre o estudo de criptografia, a gente tem que ter em mente que existem dois grandes grupos de estudos em relação à criptografia. Nós temos a criptografia assimétrica, onde a gente se utiliza de fundamentos matemáticos, modelos matemáticos, para gerar o quê? Para gerarem o quê? Um par de chaves, seja chave pública e chave privada. Simplesmente isso. Aí aqui vão ser listados vários modelos. Tem o RSA, tem o Diffelman, tem o Elgamal, por exemplo. Tem modelos matemáticos que se utilizam de curvas elípticas, que é o famoso SCC. E nós temos o outro grande grupo, que é o de criptografia simétrica, onde alguns modelos matemáticos vão gerar o quê? Chave secreta. E aqui a gente tem outros pequenos grupos para subdividir a criptografia simétrica, que é o de bloco e o de fluxo, beleza? Quando se fala em bloco específico, qual é o objetivo do modelo de bloco? Processar os dados em blocos de tamanho fixos. Professor, como assim? Imagina que você tem uma mensagem. Olá, seja bem-vindo ao canal do Pedro Tenório, por exemplo. Um canal específico para concurso público de TI. Então, isso é uma mensagem. E justamente por ser caracteres, ele tem um devido tamanho, um certo tamanho. Então, a cifra de bloco, ela vai o quê? Dividir esse grande bloco que representa essa mensagem que eu acabei de falar em pequenos outros grupos de blocos, beleza? E como é que ele se utiliza para cifrar? Como é que funciona o modelo de CBC, o modelo de encadeamento de criptografia em bloco? A partir do momento que a gente divide essa mensagem grande em pequenos, grandes blocos, ou seja, bloco 1, bloco 2, bloco 3, cada um com seus respectivos tamanhos fixos, beleza? Esse texto em claro, ele vai ser combinado por meio de uma operação de hora exclusiva, ou seja, a operação short, com o tal de vetor de inicialização. Não precisa se preocupar sobre a especificidade do vetor de inicialização. O vetor de inicialização nada mais é do que um número aleatório, um número gigantesco, aleatório, que na maioria das vezes nem sempre é tão grande assim, por isso que ocorrem as vulnerabilidades das engenharias reversas para poder descobrir qual é a chave secreta. Esse vetor de inicialização nada mais é do que um grande número, ou ao menos deveria ser um grande número totalmente aleatório, para ser combinado com o texto claro, e esse resultado dessa combinação do texto claro com o vetor de inicialização gerar uma informação e essa informação ser combinada com a chave secreta. E aí sim vai produzir o nosso texto cifrado. Ah, então quer dizer que no bloco 2 a gente vai usar também o vetor de inicialização? Não, muito pelo contrário. O vetor de inicialização é utilizado apenas na etapa inicial desse encadeamento de criptografia em bloco. Por quê? Porque a gente vai usar como entrada para a combinação do texto em claro do bloco 2 não mais o vetor de inicialização, mas o texto cifrado produzido por toda essa operação e esse resumo que eu acabei de falar. Beleza? Tranquilo? Então só para ter uma ideia, esse aqui é o modelo de operação de um CBC. Ou, professor, nunca ouvi falar em CBC, só lembrar. CBC é o encadeamento em criptografia em bloco, tá? É o encadeamento de criptografia em bloco. Tranquilo? E o FMS, ele também ataca justamente na vulnerabilidade em relação ao vetor de inicialização. Por que o vetor de inicialização? Porque ele explora justamente a vulnerabilidade desse vetor de inicialização ser curto. Ou seja, isso acaba limitando a variedade de chaves de sessão geradas numa comunicação em criptografia, tá bom? O que colabora com uma análise estatística, uma análise de inferência por parte do atacante. Se esse vetor de inicialização aqui for um número muito baixo, ele pode usar toda a capacidade de processamento que um atacante tem para tentar fazer uma engenharia reversa, beleza? Então essa é a ideia aí do FMS. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para a gente ter uma ideia, tá bom? Então ele usa, ele se utiliza da fraqueza do algoritmo RC4, se utiliza da fraqueza aí do vetor de inicialização, mas não é qualquer vetor de inicialização, são vetores de inicialização curtos, tá? Que usam números curtos, beleza? E justamente por não haver essa proteção à integridade, né? Então por isso que inclusive é importante a gente evitar de se utilizar do protocolo app, tá? Desabilitar o app aí dos seus roteadores Wi-Fi, justamente porque ele não protege em relação à integridade, beleza? Ou seja, há, existe a ausência da proteção à integridade, tá? O app não possui um mecanismo eficaz para verificar a integridade dos dados, permitindo assim que um atacante manipulasse os pacotes sem ser detectado. Isso aqui, por isso que o app é extremamente perigoso. E se você é interroteador da tua casa, o roteador da tua empresa, você ainda utiliza o app, meu amigo, minha amiga, acho que você deveria atualizar esse pacote, perdão, esse protocolo para um, no mínimo, um WPA3, beleza? Que já está em uso, tranquilo? Então basicamente foi isso, tá? Que foi relatado na aula passada. E nós temos o grande ataque do Freak, né? Esse ataque é interessante porque é um tipo diferente de ataque que vai explorar uma vulnerabilidade nas implementações de protocolo, de comunicação de protocolo que se utilizam de SSL e TLS, ou seja, que permitem o uso de chaves de exportação, beleza? Ou seja, não é qualquer implementação do protocolo. Não é pelo fato de você estar implementando o protocolo SSL e TLS que você vai ter essa vulnerabilidade do Freak, tá? Não é isso. A grande questão é se na sua implementação, na configuração do seu servidor web, lá no seu Apache, no seu NINX, você permitir, quando você ativa o uso de SSL e TLS, e você permitir que você se utilize nessa comunicação, que o Apache, que o NINX, permita o uso de chaves de exportação, a famosa Export RSA, você vai estar vulnerável ao ataque de Freak, beleza? Ou seja, você vai estar permitindo que qualquer pessoa que esteja no meio do caminho, analisando e verificando, fazendo ali um ataque de main, the middle, na sua rede, você vai permitir que, quando tanto o cliente quanto o servidor forem estabelecer os parâmetros de comunicação de um handshake SSL e TLS, você vai permitir que, uma vez configurada lá no seu servidor Apache e no seu servidor NINX, o uso de algoritmo de criptografia fraco, que é justamente essa que é chamada de chaves de exportação Export RSA, beleza? Só para você ter uma ideia, a gente até desenhou e simulou aqui um cliente fazendo uma comunicação via SSL ou TLS em um servidor web, tá? Imagina que isso aqui é um servidor web, o cliente está acessando esse sistema web, ou um site qualquer, tá? E, só para você ter uma ideia, quando o teu navegador acessa um site que tem HTTPS configurado, vai haver, obrigatoriamente, um processo de negociação. E esse processo de negociação, né? Esse processo de negociação, é justamente chamado de handshake SSL e TLS. E, aqui dentro, nesse processo, né? Nesse processo de handshake SSL e TLS, são acordados, são definidos, juntamente com o cliente e o servidor, alguns parâmetros. E esses parâmetros são importantíssimos. Se eles não forem bem definidos no teu servidor web, do que pode e o que não pode ser utilizado como parâmetro nesse handshake, você pode estar tornando a tua comunicação vulnerável a partir do momento que um atacante está fazendo um main in the middle, Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque ele pode forçar o teu navegador ou uma aplicação cliente que está acessando esse servidor web a se utilizar de algoritmos de criptografias fracos ou, melhor, chaves de exportação, export, RSA fracos. Beleza? Esse é o objetivo aí do Freak. Beleza? Tranquilo? Então, só para você ter essa ideia, né? Tá, professor, mas o que seria essa chave de exportação? Só como curiosidade, para a gente ter uma ideia, quando um país, por exemplo, isso aconteceu muito lá nos anos 90, só para você ter uma ideia. Por isso que existe esse sinônimo de chave de exportação e muita gente não conhece. O que significa isso? Quando um país queria vender um produto que usava criptografia como solução dentro do seu produto, nas comunicações, o fornecedor implementava o quê? Cifras de exportação ou chaves de exportação. Ou seja, cifras de exportação. Só para você ter uma ideia, tá? Cifras de exportação. Com tamanhos mais curtos, tá? Com tamanhos mais curtos. De chaves, para quê? Para vender para outros países. Como assim, professor? Pô, imagina eu. Eu sou um fornecedor e vendo um produto, né? Um sistema web, ou seja qualquer outro sistema desktop, que se utilize de criptografia ali na comunicação. Então, para eu vender para outro país, eu tinha que oferecer, desenvolver dentro da minha aplicação segura, da minha comunicação segura, cifras de exportação curtas, mais fracas, e vender para outros países? Sim. Infelizmente, lá na época dos anos 90, principalmente no governo americano, tinha muito essa regulamentação de que os sistemas produzidos em território americano, quando eles forem vender, quando eles fossem ser comercialmente vendidos para outros países, se tivesse qualquer sistema de criptografia ali dentro do software, ele tinha que ser exportado para outros países com cifras de exportação mais fracas. O famoso Export RSA. O que isso significa? Nos anos 90 tinha muito disso, tá? É só um contexto histórico. No governo americano, por exemplo, existe uma regulamentação muito forte por parte do governo americano, uma regulamentação de controle dessas criptografias. Nos anos 90, os Estados Unidos impuseram restrições severas, rígidas, sobre a exportação de tecnologias criptográficas. O que isso significa? É que o governo americano, ele tinha uma preocupação muito grande em relação à segurança nacional, à soberania nacional, já que os softwares, os diversos sistemas de criptografia forte, eles eram produzidos em território nacional, em território americano, e para evitar que esses softwares e toda essa inteligência que desenvolveu essas criptografias fossem vendidas para outros países, eles queriam proteger. Então, eles criaram uma regulamentação muito forte naquela época, tá? Já que os softwares de criptografia fortes, eles poderiam ser utilizados para proteger comunicações em atividades ilegais. Olha o pensamento dos caras. Em atividades ilegais, ou ameaçar a segurança do próprio país, do próprio governo americano. Então, houve, naquela época, um grande embate, né? Uma divisão ali entre a segurança nacional e o comércio internacional. Ou seja, os Estados Unidos, muitas empresas privadas queriam vender isso para as outras empresas, e o governo americano, pensando na segurança nacional, queria impedir essa... Não impedir a venda, mas pode até vender, mas vai ter que reduzir as chaves de exportação, o modelo de chave de exportação. Então, havia um conflito ali entre a necessidade de segurança nas comunicações e o desejo de fomentar o comércio internacional e a inovação tecnológica do país. Ou seja, as empresas desejavam vender seus produtos em um mercado, digamos assim, global, mas as regulamentações limitavam a capacidade de fazer isso com segurança. Ou seja, eles acabavam vendendo, obviamente, os sistemas, mas com a possibilidade, com a compatibilidade de chave de exportação muito curtas. Beleza? Tranquilo? Então, só para a gente ter uma ideia. Tá bom? Então, o Freak, ele... Justamente, como essas chaves de exportação ainda existem até os dias de hoje, você tem que tomar muito cuidado na configuração do teu servidor web de não aceitar essas chaves de exportação, o Export RSA. Por quê? São cifras de exportação que se utilizam de criptografia muito fraca. Então, para evitar um ataque de Freak no teu servidor web, você tem que habilitar e bloquear justamente essa utilização de cifras de bloco. Tá bom? Essa é a ideia. E aqui, eu tinha até mostrado aqui um exemplo de cifras, né? Que era de 40 bits e 56 bits. Tá bom? Então, se você dá uma olhadinha aí no teu servidor web que você vai evitar muito desse ataque. Tranquilo? Boa? Então, alinhando esse pensamento aí da primeira questão, agora a gente pode partir para a questão de número 2 que é o foco objetivo aí dessa aula. Tranquilo? Então, deixa eu só beber uma água aqui. Vou deixar vocês lendo aí o enunciado. Beleza? vou botar aqui aqui a aula 15 carregando. Vamos lá. O cripto. Questão de número 2. O cripto... Deixa eu botar aqui a caneta. O cripto API é a principal API aí do INUS, tá? Para lidar com qualquer situação relacionada à criptografia. Beleza? Em particular, ele lida com certificados desde a leitura e a análise até validação em relação à autoridade de certificação. Tá bom? Existe uma vulnerabilidade de falsificação na maneira como esse Windows Cripto API, ele até mostra aqui a DLL, valida esses certificados de criptografia de curva elíptica. A gente já viu que existe lá modelos matemáticos que se utilizam de curva elíptica para produzir criptografia, par de criptografia assimétrica. Bom? Ou seja, existia um problema aí da API no Windows, que é justamente essa Cripto API na validação dois certificados que se utilizam o quê? Da criptografia SEC. Tá bom? O invasor pode explorar a vulnerabilidade usando um certificado de assinatura. Olha isso, o invasor pode explorar uma vulnerabilidade como? Em cima dessa Cripto API. Usando um certificado de assinatura de código falsificado para assinar um executável malicioso. Ou seja, o cara consegue se abusar, abusar inteiramente da Cripto API por causa dessa vulnerabilidade e com isso ele usa um certificado dele próprio para fazer o seguinte, o Cripto API usa esse meu certificado aqui e atesta que esse executável que eu estou querendo, que é malicioso, assina ele aí para mim. Dizendo que ele está ok, que ele é validado, que a análise dele aí é perfeita. Tranquilo? Fazendo parecer para o Windows que o arquivo é de uma fonte confiável e legítima. Com isso ele consegue executar justamente esse .exe dele. Beleza? O ataque de falsificação do Windows Cripto API também é conhecido como o Curveball. Beleza? Só para você ter uma ideia, vale a pena que a gente trazer deixa eu colocar aqui Curveball. A gente vai tratar dele. Então o nosso gabarito realmente é o Curveball. Esta é a alternativa correta. Curveball só para a gente ter uma ideia é o nosso famoso Crypto API. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho o link aqui do Curveball do Cripto. Eu acho que eu não vou ter aqui. Sem problemas. Deixa eu ver se eu vou ter aqui. Não. Não vou ter. Eu queria mostrar para vocês justamente essa vulnerabilidade lá no site da CVE. Mas não tem problema. Depois eu trago ou coloco lá no Telegram para vocês darem uma olhada. Tem um registro de CVE em relação ao Crypto API. Crypto API. E como que ele funciona? Se você nunca ouviu falar o que acontece? Vou até abrir aqui. Imagina o seguinte. A gente está aqui no navegador. Vou acessar aqui o Globo.com Um exemplo. Tranquilo? Está vendo isso aqui? HTTPS E está vendo o cadeadinho aqui? E ele está falando a conexão é segura? O que está acontecendo? O navegador ele se comunica ele manda uma requisa antes de acessar o Globo.com ele pede ele faz uma comunicação via API para o Windows nessa biblioteca Crypto API ou seja o Crypto API tem um usuário aqui tentando acessar o Globo.com mas certifica esse certificado e vê se ele é válido então o Crypto API ele vai fazer o que? Ele vai receber essa requisição do certificado e validar sabendo disso ele obviamente que a Crypto API ele tem capacidade de validar efetivamente o que? Efetivamente se esse certificado foi validado se o certificado do Globo.com foi validado se ele já foi revogado ou não ou se é um certificado auto assinado ou se é um certificado realmente reconhecido por toda a hierarquia de chaves públicas aqui no Brasil então essa API do Windows que é a Crypto API ela faz esse processo de validação então o navegador ele solicita essa comunicação para essa Crypto API validar valida aí para mim vê se é validado realmente vê se está na validade esse certificado aí com base nisso com base nesse response com base nessa resposta o navegador ele bota esse cadeado normal ou seja ele dá esse aviso de conexão é seguro se fosse um certificado auto assinado não reconhecido pela cadeia oficial de cadeia de chave pública aqui no Brasil a gente receberia uma notificação então assim o navegador ele só te dá essa informação porque ele se comunica com essa API no Windows tá bom tranquilo só para você ter uma ideia tá bom então é é que é importante a gente ter é uma ideia ó deixa eu voltar aqui na questão a questão ela tá falando o seguinte que existe uma vulnerabilidade tá de falsificação na maneira como essa Windows Crypto API valida o certificado de criptografia e assim não é qualquer tipo de criptografia é criptografia de curva elíptica professor eu não assisti as aulas passadas eu não tenho a menor ideia do que significa essa curva elíptica deixa eu te mostrar aqui curva elíptica quando a gente estuda criptografia quando a gente está estudando esse cara aqui é importante a gente ter uma ideia que existem dois grandes grupos isso aqui tem que estar cara assim tem que estar no teu sangue tem que estar no teu sangue tá se não tiver vai estar agora ou seja a gente tem a criptografia assimétrica e a gente tem a criptografia simétrica tá tranquilo quando a gente está trabalhando aqui nesse contexto de assimétrica a gente tem a gente tem alguns modelos alguns exemplos de criptografia assimétrica tá pra geração das chaves tá bom só pra gente ter uma ideia e a gente tem alguns modelos matemáticos que vão ajudar na implementação desses modelos primeiro modelo a gente tem o RSA tranquilo segundo modelo a gente tem aquele famoso El Gamal El Gamal beleza depois a gente tem o famoso criptografia de curvas elípticas tranquilo que é um outro modelo matemático pra isso tá bom e a gente tem o famoso e grande aí Diff Helman tá bom isso aqui são os principais pra você ter uma ideia tá então não se preocupe ai meu Deus como que é gerado essa criptografia RSA como é gerada a criptografia El Gamal como é gerada a criptografia SC a famosa curva elíptica como é gerado Diff Helman cada modelo desse tem um modelo matemático tem um fundamento matemático que nada mais é quando você fala em criptografia saiba do seguinte existe um algum matemático algum físico algum pesquisador científico simplesmente estabeleceu conseguiu criar um modelo matemático lógico modelo lógico matemático pra produzir um par de chaves ou seja chaves públicas e chaves privadas ou seja todos esses caras aqui eles tem fundamentos fundamentos matemáticos não precisa se preocupar com isso matemáticos para geração desse par de par de chaves e quais par de chaves são esses aquelas famosas chaves públicas e privadas simples assim sem medo de ir a A tranquilo e quando se fala em RSA obviamente que assim em outro momento a gente vai estudar especificamente como que funciona as características do RSA mas só pra você ter uma ideia o RSA ele é baseado no modelo matemático onde ele faz ele trabalha com fator de números inteiros primos ou seja aqui a gente tem um modelo matemático de fator de número inteiros primos para a geração desse par de chaves já o El Gamal o El Gamal ele vai se utilizar do logaritmo do logaritmo discreto beleza tranquilo e aqui ele usa também em partes além do logaritmo discreto ele vai se utilizar da famosa aritmética modular tá e o SEC nada mais é do que um modelo matemático ou seja uma fórmula gigantesca são várias fórmulas não é uma única fórmula são várias fórmulas matemáticas que vão gerar esse par de chaves chave pública e privada e qual é o modelo matemático? é um modelo de soma? é um modelo de subtração? é um modelo de multiplicação? não simplesmente é um modelo chamado de curvas elípticas obviamente que eu não sou matemático para te explicar com clareza como que funciona como que os caras chegaram a essa conclusão aí eu deixo para os matemáticos fazerem isso obviamente que em outro momento a gente pode trazer aqui como exemplificação quais foram as fórmulas e tudo mais mas não é o tópico mas você precisa saber ter o conhecimento que quando se fala em criptografia existe dois grandes grupos assimétricas e simétricas no assimétrica são utilizados fundamentos matemáticos para a geração do que? desse par de chaves simples assim sem medo com tranquilidade as pessoas às vezes têm medo de estudar isso por causa disso mas não simplesmente isso a gente tem o RSA a gente tem o Elgamal a gente tem o SC e o Diffelma por detrás dos panos existem modelos matemáticos que vão simplesmente fazer gerar esse par de chaves tranquilo? e nós temos o Diffelma o Diffelma ele inicialmente ele se utiliza na aritmética também modular que por consequência ele vai essa aritmética modular vai fazer com que se utilize que se utilize no cálculo na geração desse par de chaves justamente o que? justamente o logaritmo logaritmo discreto por que? para resolver um problema que vai ter dentro dos cálculos de aritmética modular é uma consequência você acaba se utilizando de logaritmo discreto para poder resolver um problema inclusive os atacantes se utilizam muito dessa parte de logaritmo discreto combinado com aritmética modular para tentar descobrir as chaves que são geradas aqui no Diffelma beleza? então só para você ter uma ideia essa é a visão geral por que eu estou falando isso? porque quando a gente fala dessa vulnerabilidade assim como na questão de número 1 que caiu lá na 6 Grand Rio se você não tem conhecimento do que é CBC isso faz você pode até não entender não compreender todo o enunciado mas se você tem alguns gatilhos de conhecimento em algumas partes do enunciado vai te ajudar a resolver uma determinada questão a mesma coisa no enunciado aqui quando se fala em curvas elípticas nossa curva elíptica da onde que ele tirou isso? simplesmente daqui do estudo de criptografia ou seja essa vulnerabilidade do curveball ou do crypto API ele se aproveita toda essa vulnerabilidade vai se aproveitar aqui é exatamente aqui nesse modelo matemático só para a gente ter uma ideia deixa eu só beber só mais um pouco de água aqui só um minutinho vamos lá então só para a gente ter uma ideia quando se fala em cripto API nessa vulnerabilidade digamos assim a falsificação que é o que a questão está falando essa toda essa falsificação se utilizando do certificado de assinatura falsificar esse certificado de assinatura é em cima de criptografia de curva elíptica tá então quando se fala em curveball ou cripto API tá são ataques focados em criptografias assimétricas que se utilizam de criptografia do tipo SC tá tranquilo de boa e só para mais um detalhe olha que interessante só para registrar para você ter uma ideia quando se fala em SC aqui dentro tem diversas classificações o SC ele 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 é um é um criptografia um modelo matemático de criptografia assimétrica que vai permitir uma segurança equivalente a outros algoritmos assimétricos como o RSA por exemplo mas um grande benefício dele vou até colocar aqui ó benefício pesado a vulnerabilidade atacar o SC mas ele possui um benefício muito legal que é o que permitir essa segurança equivalente a outros algoritmos assimétricos como o RSA como um benefício de geração das chaves geração vou botar aqui das chaves como se utilizando de chaves menores você vê aí criptografia RSA de 1024 bit 2048 bit você quando se se utiliza desse modelo matemático SC você consegue alcançar a mesma digamos assim a mesma potência a mesma segurança que um RSA pode oferecer se utilizando de um SC onde ele vai gerar essas chaves por meio de chaves menores ou seja ele não vai se utilizar tanto aí de 1024 2048 bit ele pode se utilizar ali de 256 bit e vai mesmo assim alcançar ali similarmente uma mesma proteção em relação a um outro algoritmo assimétrico beleza tranquilo e aqui só também para você ter uma visão geral a gente tem algumas digamos assim alguns exemplos de criptografias assimétricas que se utilizam de curvas elípticas você vai muito ouvir falar em S D S A por exemplo você vai ouvir muito falar em S D H tranquilo você vai ouvir muito falar em E D S A você vai ouvir falar até do X 25 519 cada um tem uma característica cada um usa um modelo matemático baseado em SC para resolver um problema tá no caso aqui o S D S A que é o padrãozão ele é muito utilizado para criptomoeda quando você vê muito projetos de blockchains geração de token geração de criptomoeda você vai por detrás dos panos eles vão se utilizar muito desses algoritmos baseados em curvas elípticas tá você tem criptomoeda você tem certificado digital só pra você ter uma ideia tá o SDM é perdão o SDH ele vai ser utilizado muito ali na comunicação HTTPS também pra que pra geração né na verdade é na troca de chaves para troca de chaves secretas beleza nós temos o EDD PSA também muito utilizado ali em algumas versões do SSH tá e também nas criptomoedas tá isso aqui é só pra você ter uma ideia da aplicabilidade no mundo real tá bom e aqui você tem esse modelo aqui também para fortalecer as comunicações HTTPS no que tange ali a troca de chaves secretas tranquilo afinal de contas se você é é trocar chave secreta entre uma origem e um destino sem um modelo matemático mais robusto pra te proteger você vai estar vazando essa chave simétrica né essa chave privada essa chave secreta e qualquer pessoa que tiver no meio do caminho vai conseguir capturar essa chave beleza então saiba que esses modelos aqui modelos de curvas elípticos são modelos exemplos de criptografia assimétrica beleza então sendo assim a gente não pode esquecer do curveball que ataca diretamente essas chaves SCC tá bom e em específico vai atacar ali a API cripto do Windows né ou seja não só o navegador como outras outras aplicações clientes que se utilizarem dessa API né o atacante ele pode se abusar né para realmente se utilizar dessa vulnerabilidade tá bom tranquilo então deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa em relação a esse cripto API então isso aqui é interessante né quando se fala em Windows Crypto API né deixa eu trazer mais para cá quando se fala em Crypto API você precisa ter em mente o seguinte que o Windows Crypto API ele lida tanto com operações criptográficas assimétricas quanto simétricas assimétricas quanto simétricas ele valida essas criptografias tá só que o ataque em específico atinge aqui o modelo matemático de criptografia do tipo de curva elíptica tranquilo beleza ou seja as criptografias de curva elíptica ele usa as propriedades matemáticas justamente de curva elíptica para produzir sistemas criptográficos de chave pública ou seja de assimétrica chaves assimétricas tá como toda criptografia de chave pública a SEC é baseada em funções matemáticas que são simples de calcular em uma direção mais difíceis de serem revertidas tá bom só que a vulnerabilidade ocorre que a falsificação justamente nessa falsificação a falsificação ocorre no momento em que a cripto API valida certificados de criptografia do tipo curva elíptica tá ou seja usando um certificado ali de assinatura de código falsificado né o próprio cripto API é para assinar um executável malicioso ele acaba deixando essa brecha acontecer tá nessa versão tá bom então só para você ter uma ideia do que realmente acontece aí no abuso da cripto API beleza onde se tiver utilizando uma criptografia de curva elíptica sabe que a cripto API já tem CVS específicas permitindo você se abusar né se abusar dessa API utilizando um certificado de assinatura de código falsificado ou seja um certificado auto-assinado para o que? para assinar um executável teu olha que interessante beleza e é chamado de curveball beleza tranquilo então agora a gente vai para letra A vamos lá letra A de directory traversal tá esse tipo de vulnerabilidade ele permite que um invasor ele acesse diretórios e arquivos né quando se fala nele deixa eu colocar aqui uma outra quando se fala nele aqui ele está lidando com acesso tá acesso a diretórios barra arquivos no sistema tá que não deveriam estar acessível ou seja ao explorar uma 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 falha né na famosa travessia de diretório o invasor ele pode visualizar pode obter acesso a arquivos sensíveis e comprometer a segurança do sistema beleza totalmente diferente realmente da CryptoAPI tá bom ou seja o que que significa imagina que eu tenho um site onde um site eu tenho um parâmetro get e esse parâmetro get ele me permite ter acesso né por conta de uma falha de 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 controle de entrada né de filtro de entrada de dados ele permite eu ler algum tipo de arquivo professor como assim imagina que tô aqui no globe.com deixa eu ver se o globe.com tem algum parâmetro get aqui não sei se ele vai ter mas imagina que aqui do GE tivesse um parâmetro deixa eu ver um parâmetro name né imagina que ele tivesse algo parecido com isso aqui deixa eu ver um exemplo de export name e aqui você faria algo parecido com isso aqui tá imagina só um exemplo tá barra etc barra pswd ou seja eu vou tentar fazer uma leitura de fato de algum arquivo se utilizando de um parâmetro get tá um parâmetro get qualquer em alguma página tá em específico ou seja eu vou me abusar desse parâmetro em específico para poder ler justamente ler qualquer tipo de arquivo lá no servidor se não tiver algum tratamento desses dados de entrada nesse parâmetro name aqui por exemplo é um exemplo tá isso aqui é uma suposição você conseguiria visualizar efetivamente essa página ou seja essa página não encontrada ou seja aqui já dá pra perceber que nem existe esse parâmetro e mesmo se existisse o o site lá o sistema do globo para esse parâmetro ele faz um filtro beleza tranquilo então só pra gente ter uma ideia sobre o que significa esse directory traversal tá bom é um tipo de vulnerabilidade que permite que o invasor acesse diretórios ou arquivos do sistema de arquivos do próprio servidor que não deveriam estar acessíveis beleza tranquilo vamos para o CSRF o famoso cross-site request forger vamos lá deixa eu trazer aqui para vocês só para a gente ter uma ideia sobre o famoso cross-site request forger famoso CSRF como que funcionaria esse ataque e você não pode confundir ele com qualquer outro tipo de ataque tá esse CSRF ele tem uma característica muito interessante primeiro você tem que saber que ele é uma falsificação de requisições entre site então já anota aí falsificação falsificação de requisições de requisições entre site tá deixa eu só beber água aqui pessoal só um minutinho tá só um minutinho vamos lá quando se fala em cross-site request forger já tem que tá na mente de vocês que é uma falsificação de requisições entre site o que que isso significa significa que é a ideia é que é executar uma ação num site legítimo efetivamente sem o consentimento sem o conhecimento do usuário o usuário nem sabe que isso tá acontecendo tá porém o atacante ele se utiliza da própria digamos assim é da própria seção do próprio usuário pra fazer uma ação no site efetivamente original sem ao menos o usuário ter essa descoberta tá bom ou seja visão geral é um tipo de vulnerabilidade que vai explorar a confiança que um site tem em um navegador de um usuário autenticado beleza tranquilo então visão geral só pra gente ter uma ideia tá é um é um tipo de vulnerabilidade que explora o que? a confiança que um site tem tem um navegador um usuário que já está autenticado essa é a visão geral beleza imagina o seguinte imagina você está aqui você é um cliente você está aqui no teu site do teu banco por exemplo só um exemplo tá tranquilo isso aqui é o cliente no caso aqui simulando é o seu navegador é um exemplo bem grotesco mas só pra gente ter uma ideia imagina que você está acessando o site do teu banco site do banco tranquilo claro obviamente que numa comunicação quando você acessa o site do seu banco você vai fazer o que? uma autenticação vai passar por uma autenticação e só após essa autenticação digamos assim essa validação de confiança né ou seja segunda etapa a gente tem a validação de confiança só um exemplo a partir a partir desse momento que houve essa validação de confiança e houve a validação de autenticação só num terceiro momento é que você vai conseguir fazer e acessar determinadas funcionalidades aqui dentro que vão permitir você executá-las né que vai permitir você executá-las como você já fez a autenticação já fez a validação de confiança agora o site já confiou em você você já está acessível para fazer operações no teu banco e que operações é essa? pode ser operações de transferência né é solicitação de empréstimo um exemplo tá bom transferência e aqui transferência seja TED tá seja DOC seja PIX seja qualquer outra operação solicitação de empréstimo tá sei lá alteração de senha beleza ou seja a partir desse momento você já consegue fazer diversas operações que já estão permitidas beleza a grande questão aqui é que um atacante ele pode se aproveitar dessa validação de confiança e dessa validação de autenticação que já foi validada e pode se utilizar né pra que ocorra o que alguma operação uma dessas operações seja de transferência solicitação de empréstimo alteração de senha sem ao menos o usuário descobrir ou seja imagina que cara assim é só um exemplo bem grotesco bem grotesco que por detrás dos panos dos panos quando o usuário faz a transferência quando ele se utiliza dessa funcionalidade aqui isso aqui é só pra você ter uma ideia imagina que ele tá acionando essa operação e por detrás dos panos aqui o banco digamos que ele esteja fazendo isso via get por exemplo imagina https tps banco ponto com tá barra deixa eu trazer mais pra cá isso aqui é um exemplo bem grotesco só pra você ter uma ideia do que do que significa quando um usuário que já está autenticado que já está validado a confiança e ele for acionar tiver a permissão de acionar essa operação de transferência imagina que lá quando ele clica lá nos botões por detrás dos panos o navegador o navegador tá fazendo isso aqui transferir esse valor pra uma conta sei lá 4, 5, 6, 7 aí aquele e comercial que eu não sei muito fazer e vai transferir esse valor sei lá transferir 5 mil reais tá bom assim isso é um exemplo muito grotesco é só pra você ter uma ideia quando o usuário acessa essa operação né esse recurso dentro do site uma vez que ele já foi validado e já foi validada a confiança validada a autenticação ele está permitido fazer isso aqui tá ele já está permitido a fazer o que uma transferência pra essa conta aqui nesse valor de 5 mil beleza só que vamos supor que o atacante sabendo como que funciona quais são os parâmetros que é o parâmetro conta parâmetro valor ele quer se abusar da autenticação e da confiança já validadas no momento anterior né ele quer se utilizar dessa seção já estabelecida para o usuário transferir não para o não não apenas transferir dinheiro para essa conta 4, 5, 6, 7 no valor de 5 mil mas ele quer o objetivo dele transferir para a conta 1, 2, 3, 4 e um valor de 25 mil reais só um exemplo beleza como que esse atacante conseguiria fazer isso aí ele poderia se utilizar da vulnerabilidade CSRF né pra que só pra você ter uma ideia tenha em mente o seguinte que o CSRF é um tipo de ataque cibernético que explora a confiança que um site web tem na seção né na seção do usuário tá bom na seção de um usuário já autenticado em outras palavras o atacante ele induz ele vai induzir a técnica é o atacante induzir o usuário a executar ações indesejadas em um site quais são essas ações transferir pra essa conta um valor de 25 mil reais como que ele como que ele faria isso tá o atacante ele induz o usuário a executar essa ação indesejada sem o usuário saber em um site já validado que ele já está logado ou seja o usuário nem vai perceber nisso tá como funciona esse ataque o usuário já está logado obviamente a gente já viu aqui a autenticação e a confiança já validadas tranquilo ou seja imagina que o usuário já está logado em seu banco o atacante ele vai criar digamos assim uma página qualquer tá uma página maliciosa ou seja o atacante aqui cria uma outra página com uma imagem por exemplo tá uma página qualquer isso aqui é só um exemplo bem grotesco tá bom o atacante cria uma página maliciosa página maliciosa tá bom com um formulário invisível ali que simula uma ação do seu banco ou seja imagina que por detrás dos panos quando o usuário clicar nessa imagem aqui por exemplo vai ser executado uma certa operação né e que operação é essa a gente já sabe que quando você executa essa URL aqui você em tese após ser autenticado e após ser validado né já com uma sessão já estabelecida você ao executar isso aqui numa URL você vai estar transferindo pra essa conta 5 mil reais então o atacante sabendo disso ele cria uma página maliciosa bota uma imagem bonitinha ali pra fazer o usuário clicar quando ele clicar ele vai acionar justamente esse recurso de que? de banco ponto com barra deixa eu ver barra transferir transferir barra conta né conta pra onde? 1, 2, 3, 4 com aquele comercial nossa valor igual a 25 mil só um exemplo tá bom? ou seja o usuário já sabendo da estrutura de como que funciona né a estrutura get aqui do site ele simula isso aqui também pra conta dele esse valor e joga isso numa página maliciosa e manda isso aqui via e-mail por exemplo via e-mail pra diversos usuários ou pra um usuário específico que ele tá querendo atacar beleza? esse usuário aqui no navegador dele vamos supor que ele abra o e-mail e clique efetivamente nessa imagem só que sem o usuário saber sem o usuário sem o consentimento do usuário uma ação danosa vai ser executada e que ação é essa? justamente esse recurso de transferir para essa conta esse valor beleza? quando o usuário acessar esse site e clicar mas professor como que ele clicando vai acontecer isso? concorda comigo que esse site vai abrir justamente aqui justamente aqui já no navegador do usuário com a sessão já estabelecida olha o abuso do atacante ele tá se utilizando de uma sessão já autenticada e já validada a sua confiança para fazer com que o usuário sem perceber clique em uma imagem clique em alguma coisa em alguma parte do site e que por detrás dos panos ele vai estar executando uma ação danosa obviamente que assim existem diversos controles do banco para impedir isso principalmente a autenticação de duplo fator não é bem assim não é tão simplista assim mas é só para você entender a lógica por trás do CSRF beleza? tranquilo? então o usuário é enganado o atacante ele envia essa página para a vítima por e-mail ou por mensagem instantânea ou através de qualquer tipo de anúncio online beleza? o usuário clica no link quando ele vai clicar no link o navegador carrega a página maliciosa qual navegador? navegador dele ah, mas por que o navegador dele? porque o navegador dele que contém lá a sessão de cookies a sessão de confiança e a sessão de autenticação capaz de fazer qualquer manipulação dentro do site sem o usuário saber beleza? a ação ela vai ser executada sem o seu conhecimento sem o conhecimento do usuário o navegador então envia essa solicitação ao seu banco com os cookies de autenticação que já estão armazenados como que eles foram armazenados? nesse processo de validação de confiança e autenticação tá? o navegador ele envia então essa solicitação ao seu banco com os cookies de autenticação que já estão armazenados o banco acreditando que é uma solicitação que advém do próprio usuário ele executa essa ação como uma transferência de fundos por exemplo transferência de dinheiro beleza? tranquilo? agora obviamente que né e essa essa falsificação de requisição entre sites existem diversos controles e um dos controles né que evitam ou seja pre opa pre venção existe é por isso que existem diversos sistemas que aplicam tokens CSRF ou seja são os famosos anti CSRF tokens ou seja eles vão criar um token gigantesco que é uma quantidade de números alfanuméricos digamos assim por exemplo de valor único e secreto que é gerado para cada sessão de um usuário ou seja a sessão do usuário ou uma solicitação qualquer tá isso para impedir para fazer com que cada solicitação que aconteça solicitação de transferência solicitação de empréstimo solicitação de alteração de senha gere o que o sistema do banco gere um token beleza e envia esse token obviamente para o usuário a cada demanda a cada solicitação dessa só que não basta apenas ter essa prevenção de token porque hoje os ataques de CSRF ele já consegue com sucesso plenamente com sucesso pleno sequestrar sequestrar justamente esse token simplesmente isso ou seja são os hijack de sessão os famosos se você assistiu as primeiras aulas que a gente falava muito de ataque você vai ver que existe os ataques de hijack sessions ou seja sequestro de sessões sequestro de tokens desse CSRF gerado pelo próprio site do banco que é compartilhado pelo próprio cliente e que o atacante ele consegue sequestrar sabendo disso não existe apenas essa proteção existe outras proteções uma delas é a proteção de cabeçalhos por exemplo cabeçalhos não sei se você já percebeu mas numa comunicação HTTPS por exemplo HTTP existe no cabeçalho desse pacote alguns parâmetros e quais seriam esses parâmetros dentro desse cabeçalho a gente tem o parâmetro refer refer e origin por exemplo ou seja o servidor ele pode verificar o cabeçalho refer e origin de uma solicitação para garantir que ela veio de uma página confiável ou seja para garantir que ela não veio da página lá essa requisição não veio de uma página do hacker do bem ponto com ponto br ou seja não basta apenas o usuário que já tem a sua sessão autenticada e a sua sessão confiável né que ele vai conseguir fazer efetivamente a transferência primeiro já tem um controle de geração de token essa já é uma barreira segunda barreira já tem análise por parte aqui do sistema do servidor do banco ou qualquer outro sistema pode ser qualquer outro sistema além de ter a geração do token CSRF temos também a validação do cabeçalho refer ou origin tá numa comunicação beleza tranquilo e além disso tem a questão da utilização utilização dos métodos get e post por exemplo ou seja o uso de métodos http seguros também pode ajudar por exemplo solicitações que modificam dados sensíveis principalmente como transferências bancárias devem usar método post em vez de método get então obviamente que isso aqui no mundo real não vai acontecer porque isso aqui é um parâmetro do tipo get que não deveria isso acontecer obviamente que isso aqui vai acontecer apenas em utilizações de método post por exemplo mas o atacante ele pode abusar também desses métodos post além do método get tá bom só pra gente ter uma ideia por isso que eu usei um exemplo bem grotesco tá e além disso para concluir qualquer tipo de operação é necessário a autenticação de múltiplo fator beleza tranquilo ou seja a autenticação de duas etapas adiciona uma camada extra de segurança exigindo que o usuário forneça uma segunda forma de verificação antes de ser executada ali uma determinada ação no site beleza tranquilo só pra você ter uma ideia eu acho que eu tenho aqui deixa eu copiar um link pra você ter uma ideia ver se vai abrir aqui pra vocês olha isso aqui isso aqui é um exemplo lá do site da Mozilla que fala sobre sobre esse campo né do cabeçalho refer sobre esse parâmetro o cabeçalho de requisição http refer contém o endereço da página anterior da qual a página atual requerida foi chamada o refer permite aos servidores identificar de onde as pessoas estão visitando eles e podem usar esses dados para análise log cacheamento otimizado por exemplo apesar que esse cabeçalho tenha diversos usos inocentes né ele pode ter consequências indesejáveis para segurança e privacidade dos usuários enfim é uma série de utilização de uma melhor forma possível além disso o Origin só para você ter uma ideia o cabeçalho de requisição Origin indica onde a requisição se originou ou seja aqui no nosso exemplo essa requisição de transferência aqui se originou do site do banco.com ou do site do hacker do bem.com.br só um exemplo tá então um dos os desenvolvedores também tem a possibilidade de restringir esses tipos de operações não apenas obviamente com autenticação de múltiplo fator com utilização do post ao invés do get tá mas com utilização do token mas também com parâmetros olhando ali parâmetros o Origin para ver se realmente veio do domínio correto do banco beleza ou de algum sistema beleza tranquilo só para a gente ter uma ideia beleza pessoal agora vamos para o Prat Good Privacy tá o famoso PGP aqui é bem simples tá o PGP ele é um método de criptografia vou até colocar aqui deixa eu ver ele é um método de criptografia tá que oferece segurança e privacidade tá segurança e privacidade nas comunicações feitas online tá é é interessante que ele é como se fosse um software de criptografia utilizado com foco em e-mails isso aqui que é interessante vocês saberem o PGP é um método de criptografia com foco em segurança e privacidade utilizado efetivamente em aplicações de e-mails tá é em aplicações online de e-mail beleza tranquilo como como o PGP ele usa tanto criptografia simétrica quanto criptografia assimétrica de chave pública usuários que não se conhecem podem trocar mensagem sem a necessidade de revelar chaves ou seja você pode trocar e-mails com as pessoas utilizando o método de criptografia assimétrica por exemplo obviamente que ele utiliza também ele permite utilizar o método simétrico mas para a utilização do e-mail você pode compartilhar sua chave pública com outras pessoas no teu e-mail e fazer com que essas pessoas ao enviarem o e-mail cifrem criptografem essa mensagem específica com a tua chave pública aí você que tem a chave privada vai conseguir decifrar essa informação beleza agora se a outra pessoa quiser transferir algum e-mail por meio de uma criptografia assimétrica também o que ela vai fazer ela vai ter que gerar o par de chaves dela e compartilhar a chave pública dela com você aí você quando enviar o e-mail para essa pessoa você obviamente vai cifrar esse e-mail com a chave pública da pessoa que você quer tá e com isso ela com a chave privada vai conseguir decifrar essa informação beleza então o PGP ele é muito utilizado ali é um método de criptografia muito utilizado para segurança e privacidade aonde em e-mails beleza tranquilo e por último o BEST vamos lá para o BEST para a gente ter uma ideia famoso BEST deixa eu só beber mais uma água e a gente fala sobre esse último tópico só um minutinho tchau vamos lá pessoal bom, o foco do BEST aqui já de cara, quero trazer pra você ele vai explorar uma fraqueza no uso do famoso CBC ou seja, aquele encadeamento de criptografia em bloco, professor já estou vendo aqui nos meus sistemas, eu não vou utilizar mais essa criptografia CBC já parou pra prestar atenção que a maioria dos ataques, eles são em cima desse CBC efetivamente, tá? tranquilo? exatamente no CBC, vamos lá o BEST, pra você ter uma ideia, o BEST ele é o famoso Browse Exploit Against SSL TLS, ou seja é uma exploração, né, por meio de um exploit em cima do SSL barra TLS ou seja o BEST ele foi projetado pra explorar uma fraqueza no uso específico do CBC tá? da cadeia da cadeia de cifra de blocos beleza? tanto no SSL quanto no TLS permitindo o que? que um atacante consiga descriptografar esse é o objetivo tá? o objetivo é descriptografar partes do tráfego TLS e SSL interceptado tá? então só pra você ter uma ideia esse ataque no entanto ele não está relacionado a Crypto API tá? ele está relacionado a descoberta de partes do tráfego TLS e SSL tá? então o que precisa ficar claro em sua mente o objetivo do ataque BEST é descriptografar dados que estão sendo transmitidos então o objetivo é decifrar dados que estão sendo transmitidos beleza? então isso a gente precisa ter essa ideia tá? o objetivo do ataque BEST é descriptografar dados que estão sendo transmitidos de forma segura tanto entre um cliente um navegador e um servidor um exemplo comum desses dados né? que ele quer capturar é o famoso o objetivo dele é o os cookies de sessão tá? que são usados ali pra manter o o o o usuário logado beleza? só pra você ter uma ideia olha isso aqui eu consegui pegar aqui esse essa vulnerabilidade lá no site próprio da CVE por exemplo tá? só pra você ter uma ideia olha como é que é a descrição o protocolo SSL usado em certas configurações no Microsoft Windows no Internet Explorer no Mozilla Firefox e também no Google Chrome Opera olha só saiu pegando vários né? navegadores usando certas configurações criptografa dados usando o CBC ou seja esse encadeamento de cifra de bloco com vetores de inicialização em cadeia que permite que atacantes que já estão realizando ataques main in the middle obtém um cabeçalho HTTP de texto simples através de um ataque do tipo BCBA tá? em uma sessão já criptografada ou seja uma sessão HTTPS em conjunto com JavaScript que usa o HTML5 Web SO beleza? ou seja já viu que é um tipo de ataque que ele não ele não realiza não realiza esse tipo de ataque sozinho ele precisa de um código JavaScript pra isso beleza? ele precisa de estar no main in the middle né? já precisa estar no meio da comunicação capturando essa informação e precisa lá de um código específico na biblioteca do HTML5 para tentar descobrir né? o dado cifrado tá? então antes de tudo precisamos entender uma coisa quando ele fala em BCBA né? ou seja blockchain boundary tá? é o termo né? ataque de limite escolhido em bloco né? que é esse famoso BCA deixa eu colocar aqui ele se refere a uma técnica usada pra atacar o modo CBC ou seja ele se utiliza do BCBA tá? que é digamos assim traduzindo é um ataque de limite escolhido em bloco tá? que vai atingir frontalmente diretamente o modo de operação o modo de operação CBC e a gente já sabe o que é CBC a gente tá cansado de ver isso aí tá? a gente tá cansado de saber como que funciona o CBC beleza? ou seja o que vai é digamos assim é explorar como esses blocos de dados são cifrados e como os limites entre blocos são manipulados ou seja essa técnica é usada no attack best para recuperar dados sensíveis que são transmitidos criptografados como HTTP ou sessões de HTTPS tá? então ele se utiliza desse cara aqui que é muito conhecido como ataque de limite escolhido ou definido em bloco ou seja é um ataque que vai atingir frontalmente o modo de operação de encadeamento de cifra de bloco beleza? pra entender o ataque é importante saber que o modo CBC em criptografia de bloco ele divide os dados em blocos e usa a saída de um bloco criptografado para criptografar o próximo bloco né? a gente viu isso né? se houver uma falha na implementação um ataque pode manipular essa cadeia de bloco ou seja toda essa operação de você pegar um texto claro combinar com o vetor de inicialização pra gerar uma outra combinação com a chave secreta aí sim gerar a cifra de bloco e essa cifra de bloco ser usada como entrada para cifrar o próximo bloco ou seja todo esse encadeamento se tiver qualquer tipo de vulnerabilidade um atacante ele pode manipular essa cadeia de bloco tá? essa é a ideia beleza? tranquilo? então assim só para aprofundar né? embora só para você ter uma ideia né? embora lá no site da CVE vamos voltar aqui opa abriu aqui né? no site da própria CVE e está falando do protocolo SSL o TLS também sofre dessa mesma maneira até porque o TLS ele está se utilizando ele pode se utilizar de criptografia de bloco de CBC de cifras de CBC beleza? tranquilo? então obviamente que aqui em 2011 foi utilizado o SSL mas né? dependendo da vulnerabilidade pode acabar atingindo o próprio TLS beleza? então só para a gente aprofundar embora o SSL seja mencionado né? o foco principal do ataque é como o modo CBC é implementado tanto no TLS quanto no SSL tá? então visão geral do funcionamento primeira parte o batch ele explora uma vulnerabilidade específica no uso de CBC tá? no modo de operação do CBC tá? é ou seja tanto no SSL quanto no TLS em ambas as versões havia uma fraqueza ah né? havia né? porque é a gente está tratando aqui de uma vulnerabilidade de 2011 por exemplo beleza? mas só para você ter uma ideia né? em ambas as versões havia uma fraqueza que permitia que um atacante que controlasse uma parte do tráfego ou seja que ele estivesse em main and middle né? é pudesse injetar conteúdos maliciosos como que ele injetaria? em conjunto com o código de javascript então pense o modo best né? a vulnerabilidade do tipo o ataque do tipo best ele tem a característica de atacar uma vulnerabilidade em modo de operação CBC que a gente já sabe por meio de um main and middle se utilizando em conjunto com javascript ou seja ele precisa injetar um código malicioso e gradualmente né? e gradualmente ele no tráfego para o que? descriptografar blocos de tráfego beleza? então o best ele usa do main and middle para sequestrar aqui é o pulo do gato para sequestrar cookies de inserção criptografados e outros dados sensíveis afinal de contas esse é o objetivo do cara né? capturar sequestrar o cookie de sessão para se ter uma identidade válida uma identidade confiável perante uma sessão de um servidor tá? tranquilo? ou seja o objetivo é o atacante se passar por alguém confiável beleza? ou seja isso introduzir uma vulnerabilidade uma vulnerabilidade se o atacante conseguisse observar e manipular o tráfego nessas condições do modo de operação CBC se utilizando do main endemido e com alguns códigos injection injection code né? se utilizando de um javascript beleza? ou seja se o atacante ele conseguisse realmente observar diante desse contexto toda essa manipulação do tráfego ele poderia prever ou influenciar o vetor de inicialização para as próximas mensagens beleza? com isso o atacante ele pode manipular os blocos de dados e com o tempo descriptografar o conteúdo beleza? tranquilo? então só pra você ter uma ideia assim pensando na visão do ataque do best vamos voltar aqui ataque então a gente tem a interceptação do tráfego pense o seguinte falou em best tem que ter o main endemido já de cara tá? tem que ter a injeção de javascript ah mas por que a injeção? o próprio CVE já está falando não basta apenas o main endemido ele precisa em conjunto injetar um código javascript essa é a ideia beleza? e depois explorar uma vulnerabilidade no modo de operação CBC no modo de operação CBC ou seja o modo CBC ele funciona obviamente dividindo os dados em blocos e criptografando cada bloco em sequência no best o atacante explora como o primeiro bloco é tratado no modo CBC e aqui é que está o ataque ou seja se ele tem a interceptação vou até colocar aqui esse aqui é o contexto mas o ataque é em cima da cifra é em cima do encadeamento da cifra de bloco ou seja é no primeiro bloco beleza? o primeiro bloco é ali onde é feita a operação matemática com um valor chamado de vetor de inicialização ou seja o best ele manipula essa relação entre o vetor de inicialização e o primeiro bloco para tentar adivinhar um conteúdo cifrado porém para que isso aconteça tem que existir um contexto que é o contexto do que? do main in the middle o atacante ele tem que estar no meio do caminho interceptando esse tráfego tem que ter a injeção de código específico javascript beleza? e tem que haver esse aqui é o contexto digamos assim mas não para aqui não esse aqui é o contexto perfeito cenário perfeito e com isso ele vai explorar uma vulnerabilidade no cbc e quando se fala em vulnerabilidade no cbc o que ele está querendo dizer professor? que o best ele vai manipular a relação entre o vetor de inicialização mais o bloco 1 o primeiro bloco para tentar adivinhar ou seja adivinhar o conteúdo cifrado tá, mas como que ele consegue fazer essa manipulação se os dados estão criptografados tá ou seja no modo de de encadeamento né de bloco o primeiro bloco de cada mensagem é combinado com o vetor de inicialização a gente já sabe a gente já viu isso ou seja a gente tem lá a criptografia já viu que existe a simétrica e a gente já viu que existe o cbc beleza? no cbc é que vai haver essa vulnerabilidade ou seja é aqui no cbc que a gente vai ter o bloco 1 o bloco 2 e o bloco 3 divididos de tal forma que a gente consiga pegar um vetor de inicialização combinar ele com esse texto em claro por meio da operação xó para aí sim a gente cifrar esse texto beleza? e o ataque best best atua diretamente aqui beleza? diretamente aqui tá bom? ou seja por que que ele ataca diretamente o vetor de inicialização justamente essa combinação do texto do texto em claro com o vetor de inicialização o vetor de inicialização nessa versão do ssl em específico ele era previsível em implementações vulneráveis do ssl ou seja esse vetor de inicialização ele era previsível infelizmente isso ajudava né o atacante a realizar um ataque de inferência né de descoberta beleza? ou seja em vez de nesse encadeamento de cifras de bloco em vez de gerar um vetor de inicialização novo né a cada mensagem que é que é cifrada em vez de gerar um vetor de inicialização novo e aleatório para cada nova mensagem ou conexão esses protocolos de cBC reutilizavam o último bloco de cifragem de mensagem anterior como o vetor de inicialização para a próxima mensagem ou seja o vetor de inicialização era sempre o mesmo beleza? ele não era autogerado ou seja isso abriu brecha para o ataque de best mas não em qualquer condição mas na condição onde ele é com se utiliza do main endemido injeta um código javascript e se aproveita da vulnerabilidade de um cBC por conta da previsibilidade e na utilização na reutilização do mesmo código de vetor de inicialização beleza? a ideia aqui do ataque best é o atacante ele força o navegador a enviar pacotes manipulados para o servidor se o servidor aceitar a requisição aqui é que é interessante né? se o servidor aceitar a requisição o atacante ele sabe que a deviação foi correta beleza? ou seja é um ataque de tentativa e erro ao repetir esse processo muitas vezes que processo é esse? de forçar o navegador a enviar diversos pacotes manipulados para o servidor né? ao repetir esse processo diversas vezes o atacante ele consegue revelar byte a byte né? o conteúdo da mensagem criptografada beleza? e aí ele consegue chegar no cookie de sessão justamente por conta dessas desses três pilares efetivamente aí com a previsibilidade infelizmente do vetor de inicialização tranquilo? deixa eu voltar aqui galera e com isso a gente termina aí efetivamente essas praticamente cinco itens aqui beleza? então deixa eu voltar aqui mais uma vez se você chegou até aqui muito obrigado dê seu feedback aí se você gostou da aula dê seu joinha compartilha isso aí com as outras pessoas que estão estudando aí com vocês nessa batalha nessa batalha difícil aí para o mundo dos concursos e vou realizar aí a outra gravação para a questão de número 3 e também para a questão de número 4 beleza? e só para você ter uma ideia eu já estou começando a preparar vou trazer alguns exercícios e nesse exercício como falta uma semana para o concurso do BNDES eu vou fazer de uma maneira diferente do que eu estou fazendo agora essa maneira de resolver com calma trazer todos os contextos as técnicas utilizadas por cada item desse como se fosse uma questão eu não vou utilizar essa técnica para essa última semana nessa última semana eu vou trazer agora assuntos referentes ao tópico de segurança defensiva e vou trazer alguns tópicos e com esses tópicos eu vou trazer algumas questões e se preparem que eu vou fazer de uma maneira diferente eu vou resolver essas questões mais rápidas mais ágidas porque agora o objetivo é faltando uma semana obviamente eu quero resolver um pouco mais rápido as questões sem perder um pouco a qualidade beleza porque a ideia é a gente fazer uma revisão a gente vai aprender algo novo isso é uma estratégia de estudo porque você tem que saber que as últimas semanas não é a semana onde você tem que aprender algo novo cara se você estudou realmente se preparou fez um bom planejamento e você conseguiu ver uma boa parte do conteúdo a última semana é para você focar extremamente especificamente focar isso é uma estratégia de estudo de você focar naquilo que você já montou de material naquilo que você já resolveu de questões naquilo que você já montou do seu caderno daquilo que você montou do seu caderno de erro e você vai revisar ou seja você vai fazer seu cérebro revisitar esses assuntos e fazer de uma maneira cíclica até o dia da prova obviamente que o melhor dos mundos é você se preparar a médio longo prazo você precisa ter um plano de estudo que não vá apenas fazer você estudar de edital em edital ah não eu só vou estudar quando edital abrir cara assim não é a melhor forma possível obviamente que tem editais que já estão em andamento e você vai aproveitar para poder fazer a prova e você vai ganhando bagagem vai ganhando casca grossa ah não passou nessa não tem problema mantém tá até porque todo esse conhecimento que você adquiriu até agora não vai ser perdido você precisa manter mantê-lo na sua mente beleza então a estratégia é nessa última semana a gente vai resolver essas questões de forma adequada e de forma rápida né mantendo o máximo possível de qualidade mas eu vou trazer questões de tópicos assim extremamente estratégicos que você precisa dominar ou seja você precisa antes de ir para a prova saber né lidar com essas questões específicas né para esses tópicos tá tópicos ali de firewall de perímetro né segurança no perímetro principalmente ali quando se fala de protocolo de autenticação beleza do IPsec TLS você precisa saber da arquitetura de como é que funciona aquilo ali beleza entre outros tópicos vou trazer alguns tópicos estratégicos porque certamente vai cair na tua prova beleza então galera tamo junto fiquem com Deus dê teu joinha entra aí no nosso canal porque eu vou estar disponibilizando aí os materiais beleza tamo junto fiquem com Deus e até a próxima